Anápolis é uma das cidades mais frias de Goiás e nesta época do ano as noites são mais geladas e o frio pode ter causado a morte de um homem. A vítima foi identificada como Valdeci Pereira Rodrigues, conhecido como Barba. Era um velho conhecido dos moradores de rua e ele sempre estava aqui na Praça Bom Jesus, no centro de Anápolis. Por volta da meia-noite, ele chegou aqui na praça e deitou nesses colchões perto de colegas. Por volta de seis horas da manhã de hoje, os colegas acordaram e perceberam que o Barba não tinha acordado. Ao tentar chamar ele, perceberam que ele estava frio, gelado. Nesse momento, chamaram a polícia militar. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado para atender a ocorrência. Não há nesse momento como afirmar qual seria a causa morte, principalmente com a perícia e laudo do IML. A suspeita é que o morador de rua tenha morrido por causa do frio. Às seis horas da manhã, os termômetros marcaram dez graus aqui em Anápolis. Mas a sensação térmica é de uma temperatura muito menor. A Solange trabalha na limpeza da praça e viu tudo o que aconteceu. Eu acho que ele morreu mesmo de frio, hipotermia, né? Porque ele não comia, era muito difícil saber ele comendo. Então, assim, bebia mesmo. Às vezes, para passar o frio, era bebida mesmo. De acordo com o Serviço de Meteorologia do Estado, a temperatura deve continuar baixa em todo o estado durante as próximas semanas. Nós temos aí, essa semana, esse frio um pouco mais... Eu não vou colocar intenso, mas essa temperatura mais amena, um pouco mais agradável. E com o passar das semanas, aí na segunda semana ela já perde intensidade. Na terceira e quarta semana, as temperaturas já não vão ficar tão amenas pela manhã mais. Vai haver uma inversão.